Fala aí galera, bom dia, aqui quem fala é Miele Rabelo e esse é o Mundo Moton Bike. Hoje, quinta-feira, é dia de downhill aqui pra vocês, às vezes uma descida, não chega a ser tão downhill, mas muito legal, né? Então, vamos lá, hoje estou trazendo aqui pra vocês uma descida que fiz lá na Fazenda Sonda, no Eucaliptal, né? Uma fazenda que tem aqui em Rio das Oste que eu acho muito legal, vale a pena, confere, pra vocês aí que gostam de bicicleta e tudo, de trilha, né? De XC, eu adorei, estou doido pra voltar lá, mas voltar lá sozinho eu acho melhor não, porque eu fiquei meio perdido quando eu fui, né? Nem eu nem outro camarada nós conhecíamos, nós tivemos que olhar o caminho no Strava que estava gravando, pra poder ver, pra voltar, mas é legal, isso que vale a pena, né? Então, desde já, senta o dedo aí no like, se inscreva no canal, compartilha o nosso vídeo, assista aí, tem várias descidas lá, hoje eu vou postar uma, pode ter um, dois, três, vários DC da sequência de vídeos da Sonda, se você não viu, tá aqui, a descrição dela, opa, desculpa, aqui, e vamos nessa então, senta o dedo no like, me ajuda a chegar a mil inscritos aí, e não esquece, eu sou o Mielio Rabelo, e esse é o Mundo Motobike, tamo junto, galera, vamos nessa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!